Fala galera, aqui é o Ruivo, peço o automatic pra mais um vídeo com vocês Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dorybrog, ok? Eles chegaram finalmente no jogo e eu vou estar analisando as suas trades Queria fazer um breve comentário sobre a questão do jogo ter sido lançado na Steam, ok? O jogo foi lançado na Steam, porém, até ontem ele não estava abrindo, ok? Pelo menos eu não consegui entrar, vários relatos de pessoas que não conseguiram entrar no jogo, beleza? Então se tentaram, o jogo está na Steam, mas ainda não deve estar 100% otimizado, ok? Outra coisa também com relação aos vídeos de ontem é com relação ao login por ID Ainda está funcionando, ok? Teve um colega que eu doei uma conta pra ele e ele conseguiu acessar a conta normalmente Então login por ID aparentemente está ok Mas se eu fosse vocês eu aconselharia a vincular no novo ID da Konami Ou no Google, ou na Apple, seja lá qual for a sua plataforma, ok? Então galera, vamos lá, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente Pra continuar trazendo conteúdo Tô tentando trazer vídeo o máximo possível aqui pra vocês Vocês estão vendo meu esforço, então não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo com seus amigos Galera, finalmente chegaram o Dodibrog Pera, não era que eu queria vir E outra coisa muito legal, a gente ganhou mais 50 gemas, ok? Vocês podem ver ali, olhem o último vídeo, eu tô com 600 e poucas gemas Se vocês olharem aqui, eu tô com 747 Ou seja, ganhei mais 50 gemas e isso em si é muito bom, ok? O banner do Dodibrog chegou Ruivo, compensa sumonar no Dodibrog? Galera, eu particularmente não vou puxar nos dois, ok? Apesar de que a gente vai analisar eles aqui pra ver se realmente eles estão fortes ou não Se estão fracos Mas eles foram talhados para derrotar o Shanks, ok? Vamos começar aqui olhando um pouquinho do Dodibrog Do Dodibrog, do Dodibrog Nossa, eu me confundo tudo Do Dodibrog, aí depois, no final do vídeo, eu dou o meu aval se compensa ou não gastar no banner, ok? Bom, ele é gigantesco, né? Vocês já viram como é que ele é no mapa Mas com relação às suas skills, ele tem a Strike of the Blue Que é uma skill que se você não carregar, ela vai dar um dano básico Ignora a redução de dano de 528, ok? E também, sem carregar, ela já dá efeito de knockback Porém, galera, se você carrega ela, você vai incrementar o seu ataque em 30% por 10 segundos, ok? Além de que o dano da skill vai subir de 528 para 680 de dano básico, ok? Então, é muito legal esse ponto da skill Porque vai deixar você mais forte ofensivamente e vai aumentar seu dano Então, se deixa você mais forte, quando você soltar o ataque Ela já vai estar com um poder aumentado, ok? Então, isso em si é muito, muito legal Não estou vendo aqui dizendo que ela deixa você invulnerável Então, provavelmente, você não fica inafetado durante o período que está usando Você só fica... você não lhe fica estrangea durante o período que está usando ela, ok? Mas os caras podem te bater Que provavelmente vai poder cancelar ela em algum momento Se estiver errado, deixa aí nos comentários A outra skill dele é um pisão, né? É um skill de médio alcance Na qual ela vai dar 566 de dano base E também tem mais 3 mil de dano fixo, ok? Isso é legal Ela dá um dano e ainda dá um dano fixo Então, ela vai dar muito dano É... dá knockback e reduz o ataque do oponente em 30% É um skill bem, bem legalzinha também, ok, galera? Não, 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 criticar o estrangea É, você também não lhe fica o estrangea enquanto está utilizando ela Ou seja, não deixa você invulnerável Com relação ao pack de trites dele Galera, eu estou meio gripado Então se a minha voz estiver diferente Ou se eu der uma pausazinha assim Quando estiver falando É porque eu estou ficando sem ar, ok? Me peço perdão Quando você performa um perfect guard Quando você performa um perfect guard Ah, então o dodge deles é diferente, galera? Hum, eles não... Ah, eles não esquivam, né? Em vez de esquivar, eles se defendem Nossa, que massa Por isso que no trailerzinho mostra eles um escudo Eu pensei que era um skill, então eu acho que por ele ser muito grande Fica difícil fazer uma animação de esquiva Ah, e colocaram o perfect guard Eu não sei se realmente é isso, ok, galera? Eu acredito que sim Mas quando você performa um perfect guard Em mid range attack Você vai infringir um stagger, ok? Você vai dar um efeito de stagger no adversário Isso é legal, ok? Se você performa um perfect guard Você ganha um boost de ataque de 20% por 20 segundos Não estaca, ok? Além de reduzir o condom da skill em 50% Então sempre que você der uma guarda perfeita Que é a defesinha dele Isso vai acontecer Se você ataca um inimigo Performando a guarda perfeita counter No caso é como se fosse um counterzinho Você incrementa o condom da skill do inimigo em 30% Além de incrementar o condom do dodge do inimigo Nossa, mano Ele deixa os caras lentos pra fugir Que massa Pra eles não conseguirem fugir com facilidade Se você ataca um inimigo usando sua skill Qualquer uma das duas Você reduz o HP máximo do inimigo em 50% Nossa, então ele deixa bloqueado Meu Deus, reduz o HP máximo do inimigo em 50% Além de nulificar trite de 1 de HP Ele vai matar os personagens que ficam com 1 de vida muito fácil Ele nulifica aquela tritezinha de ficar sobrevivendo Por exemplo, a trite do Oden Se eu não engano o Shanks também tem essa trite Se você ataca um inimigo com baixa no HP máximo No caso, depois que você já cortou o HP dele pela metade Você tem 100% de chance de reduzir o skill em 15% Além de remover o ataque do inimigo Meu Deus, mano Ele é muito brutal pra finalizar os adversários Durante o período em que você tá utilizando essa skill 1 Você resiste a Stanger Que é da knockback Além de reduzir o dano em 50% Ou seja, ele não fica imortal quando tá a skill 1 Quando ele tá carregando nessa skill 1 Mas ele fica quase, mano Então isso é muito forte Isso tudo é as características do personagem, galera Minha nossa senhora Essas características aqui de cima São características por ele ser gigante, ok? Ó, são as características por ele ser gigante Ele não tem o Perfect Dodge mesmo É o Perfect Guard Minha nossa senhora, velho Aí aqui são as características trites do personagem Pra depois a gente vir pra um pack de trites Ou seja, são personagens simplesmente absurdos, velho Se você ataca o inimigo Com um elemento que é poderoso Que você é mais poderoso Você remove os efeitos de status aplicados do inimigo Todos os buffs, né? Durante certo período de tempo Inulifica os efeitos de status aplicados por ele mesmo Não se aplica a invencibilidade Ou seja, se você tá lutando com o Shanks Que é White Você é elemento Dark Você tem prioridade contra ele Você vai tirar todos os bônus que ele tiver Isso é muito forte Se você causa dano ao inimigo De 50% do HP máximo dele Você incrementa o dano em 30% Além de recuperar 50% do dano que você causou Sendo no máximo 10 mil Ou seja, você recuperar muito HP Eu nem vi o HP deles Era pra ser maior, né? São gigantes É no máximo 10 mil Se o seu HP for maior que 50% Você resiste a Stanger Além de reduzir o dano recebido em 30 Nossa, muito forte Se você recebe dano do seu inimigo Ou seja, 50% do seu HP máximo Você reduz o dano em mais 50% Minha nossa, galera Que personagem insano Se o seu HP for maior Se o seu HP for 50% ou mais Você remove os efeitos de status aplicados Infedidos pelo seu adversário Além de recuperar 50% do percentual de dano recebido Minha galera Que personagem insano, mano As Trights dele são muito absurdas, galera Ele bate muito forte nos personagens Principalmente se ele tiver uma vantagem de cor Ele nulifica Trights de 1 de vida Ele remove efeitos aplicados pelo oponente Nele Remove efeitos aplicados no próprio oponente Pra ele não se bufar E além de ter uma resistência de dano absurda Nossa, o Dory está simplesmente insano, galera Vamos ver o Brogue agora Se o Dory já tem toda essa defesa E é um atacante Imagina o Brogue Olha o HP do Brogue, mano 10k Galera, eu tô muito tempo parado, ok? Tô voltando agora Eu não sei se as Trights estão em um nível tão absurdo Quanto isso que eu li aqui agora Ou se isso é um caso à parte Realmente eles são muito poderosos Mas, nossa, cara, tá forte, hein? Vamos aqui ver o Brogue Pra não prolongar muito o vídeo Strike of the Head é o skill dele Quando você não carrega Ela dá 528 dano base E ignora a redução de dano Além de dar knockback Caso você carregar Ela vai incrementar seu ataque E vai ser praticamente a mesma coisa Do Dory, ok? São personagens muito similares E outra skill dele é uma machadada Na qual vai dar knockback também Vai reduzir o ataque Mesma coisa, né? Porém, se você acertar um Runner Com essa skill Você vai infringir 200% a mais de dano Ou seja Absurdo contra corredores Ok, pessoal? Então Eles estão muito fortes Principalmente contra corredores Mesma coisa aqui, né? Eles não dão Dodge Então eles dão a defesa perfeita Perfect Guard E eles têm essas características A parte por serem gigantes Quando você performa um Perfect Guard Você que vai causar Isso tende no adversário Se você performa um Perfect Guard Você vai recuperar 30% de HP Além de reduzir o Kodon Da esquina em 50% Fortíssimo Muito bom Se você ataca um inimigo Performando o Perfect Guard Você ganha um boost de ataque De 20% por 20 segundos Muito legal Além de incrementar o Kodon Do Dodge do inimigo em 20% Ou seja Como eles são personagens mais lentos Porque a gente usa o Dodge Para se movimentar no mapa também Correto? A gente usa o Perfect Dodge As esquivas dos outros personagens Para ficarem mais rápidos Então os gigantes Por eles serem maiores Eles já são mais lentos E eles não vão ter o Perfect Dodge Então eles são mais devagar E eles têm essa característica aqui Para poder reduzir um pouco A velocidade do movimento dos adversários Porque você vai incrementar O Kodon do Dodge dele em 50% Ou seja Em 100% Ou seja Vai dobrar A demora Para recarregar um Dodge do adversário Se você ataca um inimigo Com alguma das suas skills Você reduz O HP máximo do inimigo Em 50% Ok? Além de incrementar A defesa em 20% Podendo chegar a 70% Reduzindo Nossa mano Ele fica com 70% a mais De destaque de defesa Muito forte Se você é atacado Por um inimigo Que tem o HP Menor do que o máximo Do que o seu HP máximo Você tem 100% de chance De recuperar o HP em 3% Além de remover Os incrementos De ataque do inimigo Nossa mano Forte Durante o período Em que você está usando a skin 1 Você existe a Stanger Queda Knockback Além de reduzir o dano em 50% Então vale muito a pena carregar Ok galera A skin carregada deles Dos dois É muito forte Se o seu HP for maior Do que 50% Você ignora O refil De tesouro do inimigo No caso Você ignora o inimigo No refil de tesouro Você vai carregar a bandeira Mesmo que o cara esteja dentro Isso é insano Ok galera Você vai estar no tesouro Carregando ela Enquanto o cara está dentro Do tesouro Isso é muito forte Além de reduzir A velocidade de captura Do inimigo Em 30% Se ele está na área Do tesouro Ok Meu Deus Mano Muito forte Muito forte Gostei demais Estas strates defensivas Depois dele Agora vamos chegar Agora vamos chegar Nas strates Do personagem Se o seu HP for 70% Ou mais Você reduz o dano recebido Em 50% Além de recuperar 50% a mais Do máximo Do tesouro Ok Então ele enche o tesouro A mais Ok Além de reduzir o dano Que recebe Se você recebe Dano Do inimigo Que seja Menor Ou igual A 15% Do seu HP Máximo Você resiste A Stangerine Knockback Então ele é muito Bom para resistir A knockback Se você Ataca o inimigo Que está capturando Tesouro Você incrementa O dano Em 50% Além de reduzir O codão Da sua skill 1 em 15 Muito forte Para tirar Do tesouro Muito legal Se o seu HP For 50% Ou mais Você remove Efeitos de status Aplicados Do inimigo Além de recuperar 50% Do percentual De dano Mesmo a trite Do Dory Ok galera Personagens Absurdos Galera Dory e Brogu São muito Fortes E eles estão Muito fortes E eles vão Calterar muito Shanks Qualquer personagem Branco Qualquer corredor Vai sofrer muito Na mão Desses dois Eu vou tentar Ser um pouco Rápido aqui Para não prolongar Muito vídeo Que eu sei Que já está grande Mas galera Aparentemente Os dois São muito Poderosos Só vou saber Realmente Quando ver Gameplays Mecânicas Deles Mas pela Leitura Das trites Eles tem Um pacote De trites Muito forte Fora que Eles tem Trites extras Por serem Gigantes Mas a gente Tem que ver Como vai ficar Essa jogabilidade No game Porque vai ter Momento Que você Não vai poder Passar Para alguns Mapas Então são Personagens Que você Não vai jogar Em todo Mapa Por exemplo Quando tiver O mapa De Baratie De dia Você não vai Jogar Com eles O baratie A noite Porque você Não vai conseguir Acessar Algumas áreas Então vai ficar Na desvantagem Não aconselho Você jogar Com eles Aconselho Você jogar Com eles Em mapas Em qual Eles possam Fazer vantagem Então vai ser Personagens Os quais Vocês vão jogar Em alguns Mapas Específicos Como o jogo Mostra Previamente Quais são Os mapas Que estão Rodando No momento Vocês vão Estar Sempre escolhendo Nesses mapas Aqui por exemplo Não aconselho Muito que você Usem ele Porque tem O baratie De noite E vai ter Pontos Que você Não vai Conseguir Acessar Porém Essas mecânicas Elas podem Ser muito Boas Dos gigantes Podem trazer Mais vantagens Do que Coisas ruins Então isso A gente só Vai ver Com o tempo Como eles Vão ficar Dentro do Jogo Mas galera No geral É isso São personagens Muito fortes Ruivo Vale a pena Gastar Galera Pelas Trights Dos personagens Aparentemente Sim São muito Poderosos Mas como sempre Eu indico Vocês a esperarem Um pouco mais Para ver se Realmente Eles vão Vingar Se vai ser Forte Essa nova Mecânica De gigante No jogo Para saber Se realmente Compensa Ou não Mas pelos Personagens Em si Muito Da hora Se você É fã Dos gigantes Pode puxar Que vocês Vão ficar Muito felizes Com os Personagens Mas competitivamente Aconselho Esperar um pouco Mais para a gente Saber Porém Só pela leitura Da Strights Dá para saber Que os bichos São fortes Para caramba Mas galera Espero que vocês Tenham gostado Não mais É isso Dory e Brog Chegaram no jogo Muito poderosos Espero trazer Um gameplay Deles Para vocês Logo logo Até a próxima Valeu Falou Puuu